Olá a todos! Imagine que você deseja fazer um projeto barato. Se você assistiu o vídeo do CH32V003 do meu canal, certamente se lembrou que trata-se de um microcontrolador extremamente barato. Vamos fazer as contas de quanto sairia um projeto com este chip. Em virtude da baixa disponibilidade de semicondutores, vamos considerar o modelo CH32V003J4M6, que é o mais simples, mais barato e que possui o maior estoque. Na loja oficial da WCH no AliExpress, o lote com 50 unidades é vendido por R$ 28,17. Vamos acrescentar o preço do frete, que no Brasil sai por R$ 44,62, totalizando cerca de R$ 73. Considerando que já temos o programador disponível para uso, dividindo o valor gasto pela quantidade comprada, chegamos a um valor unitário de quase R$ 1,50, que é cerca de R$ 0,30. Apesar de não ser os R$ 0,10 anunciado no seu lançamento, na verdade é quase o triplo deste valor, em termos absolutos é um preço baixo a se pagar. Considerando as atuais circunstâncias de oferta de semicondutores, apesar de possuir memória flash e RAM de tamanhos modestos, é uma quantidade que permite o trabalho em aplicações simples, e que possui um desempenho muito bom comparado a microcontroladores de preço similar. Um fator limitante, a depender do projeto, seria a baixa quantidade de pinos de PIO, que é comparável à linha AT-Tiny da Microchip. Mas, no vídeo de hoje, vou apresentar uma alternativa, que apesar de não ser a melhor solução, é uma boa forma de superar este obstáculo. A saída é usar o hardware periférico exclusivo para a interface 2C. Mas o que isso tem a ver com a quantidade de pinos de PIO do microcontrolador? Recentemente, ainda no AliExpress, comprei um lote de chips TCA9539, que fazem uso do protocolo I2C de comunicação, onde você pode distribuir até 256 dispositivos diferentes no mesmo barramento. Com ele, é possível controlar 16 entradas e saídas, usando apenas dois fios de comunicação do barramento I2C. Então, você perde dois pinos para usar o barramento, mas ganha 16 para controlar com o chip. Na verdade, você ganha até 64 pinos para controlar com apenas dois pinos, porque um chip possui dois pinos para associação de endereços. Então, no mesmo barramento, você pode colocar até quatro chips idênticos, e o barramento ainda pode ser aproveitado para colocar outros dispositivos com endereços diferentes. Então, na prática, você não dedica os pinos I2C exclusivamente para esses chips. No vídeo de hoje, por exemplo, vou fazer uma experiência rápida, colocando o display OLED I2C também comprado do AliExpress, no mesmo barramento que o chip TCA9539, que comprei no AliExpress por R$ 0,32 a unidade, que eu considero um preço simbólico, mas que depois que realizei a compra, ele não se encontra mais disponível para venda pelo preço que eu comprei. Você pode até tentar arriscar comprar em lojas pequenas, mas assim como eu fiz, é por sua conta em risco. O chip não vem soldado em um módulo, e também, assim como eu comprei, não parece ser um chip original. Apesar disso, o seu chip original encontra-se disponível para compra, em lojas consagradas como a LCSC e a Mouser, por exemplo, com preços unitários variando de 2 a 3 dólares. É claro que todas essas vantagens não vêm de graça. Vamos ver mais adiante as limitações desse chip. Por hora, vamos testá-lo da forma mais simples e rápida que consigo fazer. Vamos usar um ESP32 e seus pinos 18 e 19 para abrirmos uma interface de comunicação I2C, que se comunicará com o chip TCA9539, na verdade, seu chip equivalente. E no mesmo barramento, vamos colocar também um display OLED, que usa a mesma interface. Para tornar o projeto mais rápido, vamos usar o MicroPython, pela facilidade da linguagem, pelo seu terminal interativo RPL, e pela sua configuração intuitiva e simples. Como estamos fazendo apenas um teste, não estamos buscando desempenho nesta aplicação. Estou aqui com uma máquina virtual, usando o Arch Linux com o Gnome 43, usando uma instalação realizada recentemente, com poucas modificações. Em primeiro lugar, vamos abrir o navegador web e instalar o ESP-DF, que é o kit de desenvolvimento da Expressif para o microcontrolador ESP32. Vamos começar clonando o repositório da SDK. Vamos começar clonando o repositório da SDK. Agora, vamos baixar as dependências necessárias, que podemos encontrar na documentação da Expressif. Para isso, você vai ter que pedir permissão de root para seu usuário. No meu caso agora, estou colocando o usuário no grupo sudo. E agora, finalmente, podemos instalar as dependências necessárias através do Pac-Man. Agora que baixamos a SDK, instalamos os pacotes necessários. Vamos executar o script de instalação da SDK. O tempo de instalação vai depender dos pacotes que você já tem instalado em sua máquina. Como estou usando uma máquina virtual recém-instalada, é natural que o processo demore mais. A SDK da Expressif disponibiliza um script de preparação de um ambiente de desenvolvimento com a ESP-DF. Você pode executar o script manualmente sempre que quiser desenvolver projetos. Ou então, dar um perfil para ativar o ambiente de desenvolvimento sem ter que procurar onde está o script de ativação, que é o que vamos fazer agora. Vou renomear o nome do perfil para a digitação ficar mais rápido. Agora, sempre que eu chamar IDF no BESH, ele ativará o ambiente de desenvolvimento. Agora que já temos as ferramentas de desenvolvimento do S32, vamos gravar a imagem do MicroPython no microcontrolador. Para isso, basta baixar a imagem do MicroPython para o nosso modelo, na página oficial da MicroPython da internet. Vamos baixar a imagem disponível no site. Conecte o S32 no seu computador através de um cabo USB. No meu caso, estou enxergando o console serial do S32, como DevTTYACM0. Isso vai depender do modelo de placa do S32 que estiver usando. Feito isso, vamos apagar a memória flash do S32, dando permissão de acesso ao dispositivo ao nosso usuário. Agora que a memória flash do S32, foi apagada, vamos gravar a imagem que baixamos. Enquanto a imagem é gravada no microcontrolador, vamos instalar o Tony na máquina virtual, que é uma boa ferramenta de desenvolvimento Python. Agora que temos a ideia na nossa máquina, e a imagem do MicroPython foi gravada com sucesso no nosso S32, podemos fazer uma breve demonstração, fazendo um LED piscar através da ideia. Como podemos ver, o MicroPython está funcionando conforme esperávamos. Agora, vamos ligar os dispositivos que mencionamos no início do vídeo, no barramento I2C do microcontrolador, e verificar se eles são detectáveis. E, como podemos ver, os dois dispositivos foram reconhecidos no barramento, cada um com seu endereço. Para controlar o display OLED, existe uma boa biblioteca para MicroPython disponível na internet. E aí e aí Legenda Adriana Zanotto Vamos gravá-la na memória do nosso microcontrolador. O endereço 2C do display é 3C em hexadecimal. Na própria biblioteca já vem com este endereço por padrão, então não há necessidade em se configurar o endereço do display usando a biblioteca. O endereço 74 em hexadecimal representa o nosso chip equivalente ao TCA 9539. Como não conectei os pinos de endereço a lugar algum, o chip responde com saída baixa nos dois bits dedicados para a configuração de endereço. Por fim, fiz esse script em MicroPython para fazer uma demonstração de funcionamento do chip. O script inicializa a interface 2C e troca o estado do display e do LED a cada segundo. Podemos olhar o datasheet para saber quais são as informações que temos para gravar e ler no barramento 2C, para lermos ou escrevermos o pino desejado. Dito isto, vamos para o teste final. Dito isto, vamos para o teste final. Por fim, gostaria de aproveitar este momento do vídeo e dizer algumas desvantagens na utilização desses chips. A primeira delas é que existe uma limitação no clock recebido do próprio chip de 400 kHz. Isto significa que se houver outro dispositivo no mesmo barramento que seja mais rápido, ele não poderá atingir sua velocidade máxima porque compartilha o uso da interface com outro dispositivo mais lento. Uma outra desvantagem é a velocidade no chaveamento. Como o clock do barramento está limitado a 400 kHz, e considerando que são necessárias uma boa quantidade de ciclos do clock no barramento para alterar o estado de um pino do chip, é de se considerar que um projeto com este chip não poderá ser utilizado onde houver necessidade de um rápido chaveamento de leituras escritas. Uma outra desvantagem é que, se você colocar mais chips como este no mesmo barramento, você só conseguirá operá-los individualmente. Os microcontroladores atuais, com registradores de entrada e saída de 32 bits, podem ler e escrever mais pinos em uma única vez, enquanto que, usando uma configuração como essa, você poderá apenas trocar o estado de pinos em grupos de 8. Feitas essas observações, faço a conclusão como na maioria dos meus vídeos. O uso desses dispositivos tem que ser avaliado de acordo com as necessidades do seu projeto. Aqui foram apresentadas as vantagens, as desvantagens e fizemos uma breve demonstração. Gostaria de agradecer a atenção de todos e até a próxima!